E os aunitas! Bem-vindos ao laboratório, muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma treta que movimentou a comunidade de League of Legends essa semana. Muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam da decisão que a Riot tomou no final das contas. E vamos falar sobre isso, eu gostaria muito de saber a sua opinião em relação a isso, eu vou deixar uma pesquisa aqui em cima pra você votar. Então assim que você tiver a sua opinião, vota aqui em cima, beleza? Eu quero saber. E vamos falar sobre o caso do Hallier, que foi banido permanentemente de competições da Riot Games por conta de umas declarações que ele fez no Twitter. Bom, se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal do laboratório e vamos falar sobre esse caso aí que aconteceu esta semana. Bom, o Hallier, ele era técnico da Havan Liberty, ele foi técnico da Cage e ele também trabalhou na comissão técnica da Kabum. Então ele foi um cara que passou por grandes equipes brasileiras, né? E inclusive ele passou por grandes polêmicas no passado. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre o Hallier, porque ele teve uma situação onde ele entrou numa fila solo, né? E ele foi tóxico com um cara que tava xingando algumas coisas, ele foi extremamente tóxico, inclusive falou que era pro cara pegar e digitar o nome dele no Google pra ver quem ele era. Coisas do tipo, sabe? Aqueles carterados, escrota. E ainda por cima, disse que se ele fosse banido, a Riot ia ser obrigada a dar outra conta pra ele, porque ele trabalhava no CBLOL e a Riot não podia banir ele basicamente. Então, ele teve um comportamento bem negativo na época e isso gerou bastante desconforto, mas as pessoas esqueceram disso. E agora, o Hallier gerou outro desconforto, só que dessa vez ele mexeu com algo muito sério, algo que eu acho que poderia ser enquadrado como crime, de certa forma, né? Ele basicamente defendeu o nazismo. Tudo bem que o interesse dele, eu acho, não era defender, mas ele acabou defendendo indiretamente. Então, vamos pro contexto, né? Sobre como tudo aconteceu. Foi o seguinte, tava rodando uma discussão na internet por conta... Aliás, aquela discussão que a gente fez um vídeo aqui sobre o Bolsonaro e os impostos dos jogos, sabe? Tinha gente criticando, né? Por conta que era o Bolsonaro e tem muita gente que tá fazendo isso, inclusive, né? Ah, não, é ruim abaixar o preço dos impostos porque é o Bolsonaro e tudo que vem do Bolsonaro é ruim. Essa é uma discussão que tá rolando muito na internet hoje em dia por conta disso, né? E o Hallier quis participar dessa discussão. E ele falou basicamente que, tipo, só porque o Bolsonaro faz isso não quer dizer que seja ruim, por mais que você odeie ele e tals, né? E esse era o ponto dele. Só que olha só o que ele falou pra justificar. Por causa do nazismo, nós temos tecnologia espacial e uma medicina avançada em transplante. Logo, se você é contra o nazismo, você não voa de avião. Mano, olha o que o cara falou. O cara, mano, eu não tenho nem o que dizer pra vocês sobre isso que ele falou. E o pior de tudo é que esse foi o tweet que a galera tava compartilhando, mas teve outros piores. Porque ele falou sobre os experimentos do Mengele também, que são coisas proibidas, inclusive. Então, tipo, mano, morreram muitas pessoas pra isso. E, tipo, são coisas que não tem valor nenhum. Eu não sei nem o que dizer pra vocês sobre isso. Tipo, isso é uma coisa impensável. Eu entendo o ponto de vista dele. Só que ele foi extremamente psicopata nesse comentário. Porque ele, tipo, nossa, cara, tipo, você tá falando de tantas mortes por causa de um negócio tão banal, sabe? E aí, gerou essa treta toda, né? O pessoal queimou o Hallier, que ameaçaram ele de todas as formas possíveis. O que eu já não apoio. Eu odeio esse tipo de comportamento. Eu acho que ele deveria ser punido criminalmente. Não discordo disso. Mas eu não acho que a galera tem que pegar e sair ameaçando ele, coisa do tipo. Eu acho que isso não é legal. Eu acho que não se combate, né? Coisas ruins com coisas ruins também. A gente tem que ser humano. A gente tem que ser justo. E a gente tem que fazer a justiça acontecer. Ok? Então, entendam isso. Não sejam pessoas escrotas só porque tem alguém sendo escroto. Nunca seja uma pessoa escrota. Porque uma pessoa ser escrota não justifica você de ser uma pessoa escrota também. Porque isso não faz com que as pessoas escrotas no mundo diminuam, mas aumentem. Porque o cara que é escroto, ele vai continuar sendo escroto. E você vai ser escroto porque ele é escroto. E aí vai ter duas pessoas escrotas no mundo. Ok? Então, tenha isso em mente. A Riot, então, recebendo essa notícia, tomou a decisão de banir o cara permanentemente. E eles disseram o seguinte. A Riot Games se reserva ao direito de agir preventivamente, já que o referido profissional, se estivesse inscrito em algum campeonato oficial, seria afastado de acordo com o regulamento de normas de conduta. Diante disso, foi enviado às organizações envolvidas ao competitivo do League of Legends a orientação de que Hallier não poderá ser inscrito em nenhum time nas competições da Riot até segunda ordem. Então, ele foi banido permanentemente por conta dessas declarações. E ele quis falar demais. E ele acabou perdendo seu emprego, né? Por conta dessa cagada hardcore que ele fez. Aí, muita gente criticou a Riot por conta dessa decisão. Eu não acho que a Riot foi errada. Eu acho que a Riot está completamente certa. E errado está quem critica. Porque a Riot é uma empresa privada. A Riot tem que tomar suas decisões do jeito que ela quiser. E eu já cansei de falar aqui que a Riot é um circuito fechado. Se fosse na Valve, aí a Valve estava cagando pra isso. A Valve não estava nem aí. A Valve, foda-se. Mas é a Riot. A Riot, ela lida com o seu competitivo o tempo inteiro. A Riot, ela manda em quem entra e quem sai. É decisão da Riot, dá certo pra Riot. E eles vão fazer isso com certeza. Então, se tem alguém que está sendo extremamente negativo, visto de forma extremamente negativa, eles têm todo o direito de tirar essa pessoa, inclusive sem dar nenhuma satisfação. Porque o jogo é deles e eles fazem o que eles quiserem. Então, querer mandar no que a Riot faz, cara, isso eu acho impensável. Eu acho errado a pessoa pegar e ficar criticando a Riot por tomar essa decisão. Principalmente que isso acaba virando uma briga política. E aí a gente usa aquele escudo ideológico, né? Ah não, ele defende a minha ideia, então ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele está totalmente errado. Esse pensamento do Hallier está totalmente errado. Eu entendo que ele quis se expressar de uma maneira diferente. Por exemplo, ele quis falar que só porque o Bolsonaro quer abaixar o preço do imposto não quer dizer que isso seja ruim, né? Porque é o Bolsonaro que está fazendo isso. Que isso é uma coisa positiva. E muitas pessoas estão levando para o lado negativo. Eu entendo que ele quis dizer isso. Só que ele se expressou de uma maneira extremamente psicopata, extremamente escrota e extremamente errada. Olha, vou falar pra vocês, viu? Uma das coisas que eu mais gosto de estudar na minha vida é sobre o período da Segunda Guerra Mundial. Eu gosto muito de estudar sobre o que aconteceu naquela época. Eu gosto muito de saber essas coisas. Eu sigo vários canais. Eu já li vários livros. Eu fiz muita coisa em relação a isso. Os meus jogos favoritos são os jogos de Segunda Guerra Mundial, inclusive. Eu gosto muito desse período. E existe uma concepção errônea de que os alemães eram superiores às outras civilizações. Sei lá por quê. Eu não sei por que a galera acha que os alemães tinham mais tecnologia. Porque o que ele está falando é justamente isso. Não, porque os alemães, eles inventaram um monte de coisa. Se não fosse pelos alemães, não tinha o motor a jato, não tinha cirurgia, não tinha não sei o quê. Inclusive, o Hallier, ele fala assim, pô, se não fosse pelos alemães, não tinha o míssil. Maluco, o míssil, você está falando que míssil é uma coisa boa? O cara escreveu isso, cara. Ele escreveu isso. Ele escreveu, olha, se não fosse pelos alemães, não tinha o foguete, não tinha o míssil, não tinha o motor a jato. Mício, pô, legal. Eu estou amando o míssil, né? O míssil explode a minha casa aqui à distância. Estou adorando isso. Nossa, não podia viver sem essa invenção dos alemães. Mas, enfim. A questão é, tipo, os alemães, eles tinham tecnologia sim. Só que a questão deles terem vantagens na guerra foi por causa das doutrinas que eles tinham. Então, eles inventaram estratégias que revolucionaram a guerra em si. Só que, em si, a tecnologia que eles tinham não era tão boa. Os tanques dos alemães, por exemplo, eram muito piores do que os tanques dos russos. Inclusive, quando os alemães invadiram a Rússia, eles ficaram chocados com o nível dos tanques que os russos tinham. Inclusive, eles começaram a copiar os tanques, né? Eles lançaram o tanque Panther, eles lançaram o Tiger, eles lançaram o King Tiger. Esses são tanques que vão lá no final da guerra já funcionar. E eles são totalmente baseados nos modelos dos tanques russos. E mesmo assim, os tanques russos eram muito superiores aos tanques alemães. O rifle dos russos era muito superior ao rifle dos alemães. Inclusive, os alemães também copiaram o rifle. O rifle dos russos era o SVT e eles acabaram colocando, né? Como Giver, o Giver automático deles era exatamente o mesmo rifle dos russos. Muita gente vai falar, não, mas o motor a jato foi inventado pelos alemães e não sei o que. Os alemães não inventaram o motor a jato. O motor a jato já existia há muitos anos. Inclusive, tem projetos de aviões a jato em 1910. A questão é, eles não conseguiam fazer com que o motor a jato fosse viável. Então, eles não conseguiam fazer o motor a jato funcionar de uma maneira ou ser construído de uma maneira barata o suficiente para ser viável para ser construído. Um exemplo é, agora a gente tem carros elétricos. O carro elétrico, ele já existe há mais de 20 anos. Talvez 30 anos, 40 anos. Mas só agora que a gente está fazendo carros elétricos em massa. E mesmo assim, um carro elétrico é uma coisa extremamente de luxo. É uma coisa que ninguém pode comprar. Mas, existe. E já existiu. Então, o motor a jato é a mesma coisa. O que os alemães fizeram foi conseguir fazer com que o motor a jato fosse colocado em um avião e funcionasse. Então, no desespero de fazer uma arma super poderosa para a guerra, eles conseguiram fazer o primeiro jato. De fato, isso eles fizeram. Mas, dizer que, tipo, se não fosse pelos alemães não existiria o avião a jato, isso é uma coisa totalmente errada. Isso é uma coisa totalmente enganosa. Principalmente pelo fato de que, tipo, tinham 3 pessoas que estavam fazendo o motor a jato ao mesmo tempo. Um austríaco, um alemão e um americano. Os caras, eles estavam próximos de fazer o motor a jato. A questão é que o motor a jato foi colocado em um avião antes dos alemães. E mesmo assim, o motor a jato dos alemães não era lá essas coisas. Tanto que eles sempre davam problema. E se fosse tão bom assim a tecnologia dos alemães, eles tinham vencido a guerra com o motor a jato deles, né? Então, dizer que o motor a jato foi inventado por eles é uma coisa que, talvez, não seja uma mentira. Mas não é uma coisa, tipo, caraca, se não fosse por eles, se não fosse pela guerra, se não tivesse morrido de tanta gente, não teríamos essas coisas. Então, isso foi bom pra gente. Não, isso não foi. Outro exemplo é o foguete, que ele comenta. Ele comenta, inclusive, que o foguete e o motor a jato são a mesma coisa. Não são. O motor a foguete é completamente diferente do motor a jato. O motor foguete, ele foi inventado lá na Alemanha. Isso, de fato, aconteceu. O Ernst von Braun, que inventou o foguete, ele tinha o sonho de levar o homem à lua. Acontece que ele já estava produzindo seus foguetes e ele tinha o objetivo de levar o homem à lua. Durante a guerra, eles pegaram, sequestraram o maluco e obrigaram ele a fazer foguetes virarem armas. Então, ele acabou inventando o míssil, de certa forma. Depois da guerra, ele foi para os Estados Unidos e lá nos Estados Unidos, ele voltou a perseguir o seu sonho. E aí, ele conseguiu. Ele fez um foguete que conseguiu levar o homem até a lua. Esse foi o sonho do cara. Ele conseguiu realizar o sonho dele. Foi o Ernst von Braun que fez isso, não foi os nazistas que fizeram isso, entendeu? Tem muitos cientistas que foram embora da Alemanha e foram para os Estados Unidos, inclusive, na época da guerra. Então, tipo, você falar isso, talvez, se não tivesse tido a guerra, talvez a gente tivesse tido melhores avanços tecnológicos, inclusive. Uma coisa que a gente não pode negar também é que a guerra em si traz os seus avanços tecnológicos. Ela traz, de fato. Porque, por exemplo, no Vietnã inventaram a super cola. Para que inventaram a super cola? Não sei se você sabia, mas a super cola foi feita como um curativo. Então, o cara tomou um tiro lá, está rasgado. Aí eles vão colar uma pele dele e deixam daquele jeito. Até, pelo menos, ele poder ser resgatado. A silver tape também foi inventada no Vietnã da mesma forma. Então, de certa forma, tipo, essas coisas elas avançam, né? Tipo, tem invenções que são interessantes nas guerras. Isso não é uma coisa errada. Tipo, o absorvente, ele surgiu na Primeira Guerra Mundial. O M&M's, aquele chocolatinho que a gente come, sabe? Ele foi inventado na Segunda Guerra Mundial também. Então, tipo, tem avanços tecnológicos nas guerras, sim. Só que a questão é, dizer, por exemplo, que a guerra é boa porque teve avanço é uma coisa muito ignorante, cara. Pensa assim. A internet, ela foi feita para fins militares, com certeza. Mas, tipo, não quer dizer que a gente precisava de uma guerra para inventar a internet, entendeu? Não é certo dizer isso. Os computadores avançaram muito na Segunda Guerra também. Mas não quer dizer que, se não fosse pela Segunda Guerra, a gente não teria computadores. Muito pelo contrário. E, pô, tipo, a maior parte das pesquisas que os alemães fizeram naquela época são pesquisas proibidas. Então, avanços... Que avanços eles fizeram? Não acho que tenha avanço que, tipo, sirva pra hoje em dia. Então, acho extremamente ignorante esse tipo de pensamento. Extremamente ignorante as pessoas que pensam assim. Tipo, não foi positivo. Não foi legal. Não foi uma coisa que eu falo pra vocês. Ah, poderia ter voltado no tempo e fazia de novo. Não. Se voltassem no tempo e tirassem esse capítulo horrível da raça humana, com certeza a gente estaria muito melhor hoje em dia. Com certeza a gente não estaria se explodindo aí o tempo inteiro. Coisas do tipo, porque até hoje, né, tem coisas daquela época que estão se refletindo na nossa cultura, na nossa vida hoje em dia. Como o caso, por exemplo, das tretas no Oriente Médio e coisas do tipo. Bom, enfim. Eu espero ter coberto isso aqui de uma maneira bem interessante pra vocês. Eu gosto muito desse tema. É um tema que eu jamais pensei em fazer vídeo sobre. Mas eu gosto muito de estudar sobre isso. Eu gosto muito de ler sobre essas coisas. E eu fico triste quando eu vejo tamanha ignorância de certas pessoas. Principalmente nos comentários do Hallier, onde ele foi completamente psicopata. Tipo, em dizer que... Ah, eu não quero nem comentar isso, cara. Sério, eu nem sei como o YouTube vai fazer esse vídeo aqui. Eu nem sei se o YouTube, ele não vai deletar esse vídeo ou, sei lá, me banir por quanto eu tava falando disso. Mas, enfim. Apoio a decisão da Riot. Gostaria de saber a sua opinião em relação a isso. Eu espero que você tenha votado aí em cima. Se você acha que a Riot fez certo ou que a Riot fez errado, gostaria de saber. Um grande beijo. Um grande abraço. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Você é uma pessoa maravilhosa. E até depois.